Veja ele ir! Veja ele ir! Veja ele ir! Sim, verdade. Agora a batalha começa! Jackson está esperando apenas por nós. Time for shots! Veja ele ir! Sim. Um caminho deslizado. Ai, ai! Ai, ai, hein! Ai, ai, hein! Eu quero clipe! Eu quero clipe! Pode clipar essa jogada maravilha linda! Tchau!